Disfarçado de samurai, o missionário italiano Giovanni Battista Sidotti desembarcou em uma pequena ilha japonesa em 1708, uma terra hostil às suas crenças cristãs. O padre foi rapidamente capturado pelas autoridades, que viram na fé do estrangeiro uma ameaça à identidade nacional, e foi jogado em uma prisão para cristãos, onde a tortura era uma rotina. Mais de 300 anos depois, pesquisadores tentam confirmar, através de testes de DNA, que os restos mortais descobertos em um canteiro de obras em Tóquio são de Sidotti. Graças aos avanços das tecnologias de análise nos últimos 5, 10 anos, podemos descobrir que os ossos pertenciam a um italiano. Akio Tanigawa, professor de arqueologia da Universidade de Wazeda, diz que a posição do corpo também ajuda a esclarecer a origem. Essa forma de enterrar não era comum entre as pessoas na época, então ele pode ter sido enterrado de um jeito cristão. Isso indicaria que seu corpo foi tratado com respeito. Para Tanigawa, o conhecimento compartilhado por Sidotti certamente mudou para sempre a visão do Japão sobre o mundo ocidental.